Olá amigo alternativo. Provavelmente você conhece David Beckham, jogador que chamou muita atenção tanto dentro de campo quanto fora de campo. Ele atuou inclusive nos Estados Unidos, abriu ali o mercado de transferências nos Estados Unidos para grandes jogadores, depois se aposentou, mas resolveu atuar no futebol dos Estados Unidos como proprietário de um time. Ele tem um time, o Inter Miami, e apesar de ter sido um time fundado recentemente, já tem um grande problema na justiça, pode até ter que mudar de nome por causa desse problema. É uma disputa com a Inter de Milão pelo nome Inter. É uma disputa complexa que vamos tentar explicar aqui porque exatamente isso acontece com a ajuda da consultoria jurídica Locus Iuris, que vai então nos ajudar aqui a explicar essa briga que pode acabar alterando o nome do time do David Beckham nos Estados Unidos. Primeiro é bom falar sobre a história do Inter Miami, mas não é uma história muito longa. O Beckham se aposentou em 2013 e sempre rolou o boato de que ele ia investir em algum clube dos Estados Unidos ou ia ter o próprio time, mas isso demorou realmente para se concretizar. O Inter Miami foi fundado de fato em 2018 e só começou a jogar na MLS na temporada passada, 2020, e aí conseguiu uma campanha razoável para um time estreante, se classificou, chegou a classificar para o mata-mata, mas foi eliminado na primeira fase já de mata-mata. E agora, na temporada 2021, está tendo um começo regular até o momento da gravação desse vídeo. Foram duas vitórias, duas derrotas e quatro empates. Então, uma campanha realmente de time iniciante está iniciando, mas está chamando a atenção pelas contratações. Contratou alguns jogadores famosos em fim de carreira, veteranos já mais famosos, Higuaín e Matuidi, ambos com passagens de destaque pela Juventus, por exemplo, e estão jogando por lá, realmente chamando a atenção para o time do David Beckham. E como a Inter de Milão entrou nessa história? Acontece que em 2014, muito antes do Inter Miami existir, o time entrou com um pedido de registro no Escritório de Marcas e Patentes dos Estados Unidos para ter o direito exclusivo de uso comercial do nome Inter nos Estados Unidos. Eles querem ter o direito exclusivo de explorar comercialmente o nome Inter. E é claro que existindo um time Inter Miami, isso pode ser prejudicado. Para explicar essa questão, os dirigentes da Inter de Milão explicam que não pode existir uma Apple Miami. Existe uma Apple e esse nome é registrado e é utilizado pela Apple e não pode simplesmente ser criado uma Apple Miami. E essa história tem tudo a ver com o marketing da Inter de Milão. Tem mudado bastante a forma de utilização de marca da Inter de Milão. O clube tem preferido se chamar apenas Inter, que é óbvio, é um nome mais global do que Internacional, do que Inter de Milão, Inter Milano, enfim, qualquer outra marca. Eles têm tentado se chamar apenas Inter. Você entra no site lá, tem uma chamada apenas Inter e teve várias mudanças. Teve uma mudança de escudo, inclusive, da Inter de Milão ali, uma versão mais moderna. Eu não gostei muito, mas tem quem goste. Deixa aí sua opinião se você gosta ou não. Também teve mudanças na campanha de marketing. O clube tem utilizado bastante as siglas I.M. para fazer a expressão I.M., que é uma expressão em inglês, significa eu sou, eu estou e tudo isso acaba batendo, conflitando com o Inter Miami, que é exatamente as mesmas siglas I.M. E aí pode gerar uma confusão. A Inter de Milão é mais um argumento para a Inter de Milão alegar que pode gerar uma confusão e que o registro de Inter tem que ser mantido, tem que ser preservado. Para se defender, o Inter Miami, representado pela MLS, alegou para o Escritório de Marcas dos Estados Unidos dois argumentos. Um dos argumentos já foi refutado em um julgamento em uma decisão que saiu em dezembro de 2020. O juiz refutou o argumento. O argumento dizia que vários times utilizam esse nome Inter, inclusive nos Estados Unidos tem times de ligas menores que utilizam esse nome Inter, que é uma expressão comum do futebol e que por isso o Inter Miami poderia utilizar. O juiz discordou, falou que na verdade está tudo errado, que a MLS já devia ter se preocupado com isso e que isso precisa ser organizado. Então a Inter de Milão precisa ter o seu direito preservado. O segundo argumento utilizado pelo Inter Miami e pela MLS é que Inter é um termo descritivo, ou seja, descreve o time como internacional e portanto não é uma marca para ser registrada por algum time. Esse argumento provavelmente vai ser julgado só em janeiro de 2022, daqui a muito tempo. Mas o advogado do Inter Miami já admitiu que provavelmente o time vai perder essa disputa e por isso deve haver um acordo entre as partes. Esse acordo aí pode ser que o time passe a ser apenas conhecido como Miami, deixe de ser Inter Miami, passe a ser Miami, mas mantenha o nome oficial, que é Clube Internacional de Futebol Miami, mantenha o escudo sem nenhum problema, sem nenhuma alteração, o que é muito importante, inclusive, para o marketing do Inter Miami. Toda essa história serve para mostrar como é importante registrar a sua marca e evitar grandes problemas. E a Locus Iuris com certeza pode ajudar você com isso. Acesse o link que está aqui na descrição, veja se a sua marca está disponível para registro e contrate a Locus. É uma empresa que está no mercado desde 2013 e tem mais de 600 projetos finalizados, então com certeza vai te ajudar a evitar grandes prejuízos. Garanta propriedade sobre a sua marca. Agora não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ative as notificações, acesse o link que está embaixo também para apoiar o nosso projeto lá no Catarse e ganhar benefícios por isso. E não esqueça também de deixar o seu comentário, entre em contato com a gente, a gente gosta muito da interação com os nossos amigos alternativos. É isso, até a próxima.